Oi gente, tudo bom com vocês? Eu voltei para o meu cenário de novo, meu quarto estava extremamente desorganizado porque a gente estava fazendo uma reforma na cozinha, ainda está meio desorganizado, tem uma caixa de televisão ali em cima do guarda-roupa porque a gente estava fazendo uma reforma na cozinha e na sala, em breve eu vou fazer um tour para vocês e com isso todas as tranqueiras tiveram que vir para o quarto e eu não tinha mais espaço para nada mas agora eu estou com o quarto de volta pelo menos por um tempinho para poder conversar com vocês eu estou para fazer um vídeo de perguntas e respostas, ele não vai sair pelo menos até semana que vem mas porque eu estou organizando, eu recebi bastante pergunta, só que eu recebi pergunta pelo YouTube, por mensagem no Facebook por e-mail, por comentário, por Instagram, então assim, o que eu vou fazer? eu vou pegar todas as perguntas, vou copiar e colar no Word, vou imprimir esse papel e daí eu vou fazer o roteiro com todas as perguntas e daí eu posso fazer as perguntas e respostas porque eu não posso olhar direto no celular, porque eu gravo com o celular Bom, então, o assunto de hoje vai ser sobre uma coisa um pouquinho mais delicada mas é um assunto que normalmente a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos entram em contato comigo por causa disso eu achei que seria legal, assim, se eu fizesse um vídeo sobre isso porque quer queira, quer não eu tenho uma certa experiência nesse assunto então eu acho que eu posso ajudar vocês de alguma maneira seja você homem, seja você mulher infelizmente as pessoas acabam passando por essa situação na maioria das vezes eu vou falar sobre relacionamento à distância porque tem muita gente que entra em contato comigo por causa disso e eu vou começar primeiro falando sobre como eu conheci o Roman e como aconteceu toda essa situação até o dia de hoje, tá? eu tinha acabado de terminar o relacionamento, isso foi em 2011 eu tinha acabado de terminar o relacionamento de 4 anos então eu tava bem abalada, eu tava bem triste tava me sentindo muito sozinha e pra tentar me animar eu resolvi investir em mim mesma então eu comecei, na época eu fazia curso de Tcheca eu queria fazer meu mestrado na República Tcheca, né, em Praga e ao mesmo tempo eu queria melhorar meu inglês e nessa de eu querer melhorar meu inglês eu comecei a procurar esses sites, videochats, sabe que você entra em contato com pessoas do mundo todo e eu encontrei o Chat Rulé, que foi um amigo meu que me indicou e quando eu entrei no Chat Rulé eu conheci pessoas de vários lugares do mundo eu conheci, tem uma menina até hoje que eu converso outro aí do Canadá, conheci pessoas da Suécia, da Irlanda, da Itália e nesse meio tempo eu conheci o Roman, que é meu marido na época eu tava triste e eu tava carente e eu acabei me apegando demais a ele porque ele tava sempre lá pra mim ele sempre tava online e eu sempre tava online então eu acordava de manhã, ligava o computador eu saia, eu voltava pra casa, ligava o computador de novo pro Skype pra poder conversar com ele chegava na faculdade, levava o laptop pra faculdade enquanto eu ficava no computador fazendo meus trabalhos do meu lado tinha o meu laptop aonde ficava o Skype ligado e aí eu ficava conversando com ele de um lado e no computador do outro ele fez parte do meu dia a dia durante dois anos todos os dias sem parar eu comprei um iPhone por causa dele porque na época o iPhone era extremamente caro e você não conseguia comprar em qualquer lugar não dava parcelar e eu comprei um iPhone, baixei o WhatsApp na época, em 2011 só pra poder conversar com ele e eu saia com os meus amigos ele tava lá no meu celular e eu conversava com ele o dia inteiro o dia inteiro e eu sofria bastante porque eu tinha medo que ele não quisesse esperar porque eu já tava planejando que em 2012 eu viria pra Europa pela primeira vez e eu vivia nesse medo de que algum momento ele chegaria pra mim e falasse olha, eu conheci outra pessoa não, não vai dar certo não sei o que porque ele nunca me deu 100% de certeza de que esse relacionamento daria certo até o momento em que eu cheguei aqui porque ele também tinha muito medo de relacionamento à distância então nós dois somos pessoas extremamente cuidadosas mas ao mesmo tempo a gente estava extremamente apaixonado e a gente não tinha outra maneira de solucionar isso a não ser se encontrando pessoalmente e vendo se a gente queria realmente continuar o relacionamento ou não pra valer dali pra frente daí depois desse ano em 2012 eu vim pra cá pela primeira vez conheci ele pessoalmente e aí a gente resolveu que iríamos realmente começar um relacionamento sério e eu já comecei a planejar minha volta e eu voltaria eu fui em abril depois eu voltei em dezembro de 2012 já na cabeça que a gente estava planejando pra se mudar eu já estava começando a pesquisar sobre visto como eu faria e totalmente perdida porque na época não tinha tanta informação sobre como conseguir visto não existia até agosto de 2012 não tinha o visto que eu consegui pegar pra poder vir pra cá então foi bem complicado e aí em dezembro eu voltei pra cá a gente ficou junto aqui mais duas semanas e aí eu voltei pro Brasil já com tantos dias pra poder voltar pra cá de novo daí em 2013 em março ele foi pro Brasil conhecer a minha família e a gente voltou junto de Mali e Cuia pra poder se mudar já pra esse apartamento onde nós estamos eu vou dar pra vocês cinco dicas de como conseguir suportar um relacionamento com muita distância tá foi praticamente o que eu fiz pra que tudo desse certo entre a gente né bom eu espero que ajude vocês de alguma maneira número um você precisa ter certeza dos seus sentimentos se você não tiver certeza dos seus sentimentos qualquer coisa pode acontecer entendeu as vezes você tá você gosta de uma pessoa você tá empolgada com a pessoa mas é só empolgação é só fogo do rabo é só só faniquito e daí você sai pra uma balada você conhece uma outra pessoa e aí você se comprometeu com o cara que tá 10 mil quilômetros de distância de você mas você tá se interessando por outras pessoas ao redor não culpe o relacionamento à distância por você se sentir atraída por outras pessoas porque isso significa a culpa não é do relacionamento à distância a culpa é dos seus próprios sentimentos você acha que você ama a pessoa porque a pessoa está longe e daí quando você vê você sente aquela empolgação mas isso não significa que seja amor de verdade então pra você poder assumir um relacionamento à distância primeiramente tenha 100% de certeza do seu sentimento porque uma coisa é paixão e outra coisa é amor e quando a paixão vai embora a única coisa que vai segurar o relacionamento é o amor se for só paixão quando a paixão for embora o relacionamento vai embora número 2 fique com a mente aberta pra poder aceitar qualquer tipo de sacrifício que você tenha que fazer em algum momento em pró desse relacionamento eu sou uma dessas pessoas que eu normalmente eu sou muito cabeça dura eu sou extremamente cabeça dura e daí eu não quero aceitar que eu tô errada eu não quero eu não quero me sacrificar eu fico de cara feia e eu sou teimosa o que que o minha neném é gordosa fala oi gente e eu sou teimosa mas quando você realmente gosta de uma pessoa você tem que se sacrificar de alguma maneira entendeu você não pode esperar que só a outra pessoa vá se entregar de corpião pro relacionamento e você só vai ficar lá de braços cruzados esperando eu me sacrifiquei o alma se sacrificou e nesse meio tempo eu a gente conseguiu outras coisas em troca e a gente conseguiu ficar junto que esse era o objetivo então não não brigue porque você tá frustrado porque você não tá conseguindo fazer uma coisa que você tava planejando no passado antes de você conhecer essa pessoa e agora você tem que sacrificar porque você quer ficar do lado da pessoa se você percebe que você quer jogar na cara da pessoa como se fosse culpa dela o fato de você não estar fazendo as coisas que você gostaria de fazer porque você está se doando pelo relacionamento você também deveria repensar sobre o seu sentimento terceira coisa redes sociais você vai ter que não importa se você não gosta você vai ter que se render a todo tipo de rede social você vai ter que pegar o celular e instalar o skype instalar se você tiver o iphone você usa o facetime o whatsapp quando o whatsapp dá pau você usa o facebook messager se o facebook messager dá pau você usa o vox tem 10 milhões de aplicativos para você entrar em contato e você vai ter que usar muita rede social para poder suprir essa carência de diálogo que normalmente você teria se você estivesse namorando alguém presente o tempo todo só que nesse caso você vai ficar no celular o tempo todo conversando com essa pessoa quarta coisa é você abrir mão às vezes de dar atenção para as pessoas que estão ao seu redor para poder ficar com o seu namorado ou com a sua namorada no celular muitas pessoas vão reclamar muitas pessoas vão falar nossa você não sai disso nossa você não faz isso pelo amor de deus mas infelizmente eles não estão no seu lugar então eles não sabem pelo que você está passando e você precisa ter mente aberta para não reclamar na hora que a pessoa te manda mensagem porque você está sei lá num almoço entre família você precisa respeitar seus familiares claro que sim mas eles também precisam entender que você está passando por uma situação muito difícil que é um relacionamento à distância que você não gostaria de estar passando por aquilo mas infelizmente está acontecendo então você tem que saber lidar com ambos família amigos e namorado ou namorada ali tentando dividir o tempo e não fazendo com que nenhuma das partes se sinta excluída da sua vida por causa disso e a quinta coisa é a pressa como é que eu posso explicar isso in a hurry você vai praticamente todo o tempo que você vai estar com a pessoa pela internet vocês vão estar planejando como vai ser o encontro de vocês da próxima vez então combinando sempre procurando passagem e checando preços de coisas e se desesperando para ver quando qual é a data mais próxima que vocês vão conseguir se encontrar e isso era praticamente a maior parte dos meus diálogos com o Roma naquela época principalmente em 2012 porque eu estava desesperada querendo voltar para a Alemanha e era fim de ano fim de ano extremamente caro aqui para poder para poder viajar e eu procurando a passagem mais barato o modo mais barato de chegar qual era a data mais rápida como é que conseguiria tirar férias da empresa e quer queira quer não você precisa se apressar porque relacionamento a distância é exatamente para isso para você começar a planejar para a próxima vez que vocês vão se encontrar porque você não escolheu ficar longe da pessoa o que você quer você quer ficar perto da pessoa então quando vocês estão longe vocês precisam planejar como é que vocês vão conseguir se ver de novo o mais rápido possível então é praticamente são essas as cinco dicas que eu tenho para dar para vocês se vocês tiverem qualquer outra dúvida com relação a relacionamento a distância se vocês estiverem sofrendo por causa de um namorado ou alguma coisa assim me deem um toque me mandem mensagem pelo facebook.com barra memória de uma pobre estando estressada eu sinto um prazer imenso em ajudar vocês porque quando eu estava passando por essa situação muitas pessoas me deram as costas e não quiseram me ajudar com isso outros amigos meus reclamavam bastante porque eu não saía do celular porque eu não prestava atenção nas coisas que estavam ao meu redor eu só queria ficar com o Roma eu só queria falar com ele e eu chorava eu chegava em casa eu olhava pra ele no Skype eu chorava porque eu queria estar perto dele e hoje em dia eu me sinto satisfeita porque eu sei que tudo aquilo que eu chorei no passado hoje eu tenho do meu lado sabe e hoje eu não preciso mais chorar porque se eu sinto se eu sentir saudade dos meus amigos se eu sinto saudade da minha família eu tenho o Roma do meu lado pra me abraçar pra me beijar pra falar que vai ficar tudo bem e esse sentimento eu juro pra vocês que não não tem não tem uma satisfação maior sabe quando você realmente vê que todo aquele seu esforço durante dois anos deu certo e hoje você tá aqui planejando montar uma família com a pessoa que você escolheu passar o resto da sua vida junto bom é praticamente isso que eu queria falar pra vocês gente me desculpem pela luz já são seis horas da tarde olha isso aqui já tá completamente escuro o inverno tá chegando e eu vou fazer o vídeo de perguntas e respostas como eu já falei lá pra semana que vem qualquer outra dúvida qualquer outra opinião crítica sugestão vocês podem comentar aqui embaixo vocês podem me mandar mensagem pelo facebook vocês podem comentar no meu instagram eu estou simplesmente disponível pra todos vocês gente eu tava aqui editando o vídeo e eu vi que eu esqueci de falar sobre um ponto importante que ao mesmo tempo eu acho que eu não deveria citar mas é bom sempre falar que é sobre a confiança você precisa confiar 100% na pessoa porque eu sei que brasileiro tem muito desse negócio de ser ciumento eu mesmo sou um pouco ciumenta e quando você tem um relacionamento à distância você precisa realmente confiar 100% na pessoa pra você ter certeza de que a pessoa não vai fazer nada enquanto você estiver longe e eu acho que a partir do momento que você aceita um relacionamento sério você tem que confiar 100% na pessoa um relacionamento sem confiança não existe então eu queria só citar esse ponto pra vocês que eu não coloquei nas cinco etapas porque isso é uma coisa que vem naturalmente a partir do momento que você resolve ter um relacionamento à distância com alguém agora sim bis bald tschüss